O que é o patrão doido, 7 a 6 do Rio de Janeiro, eu falei pra vocês que o Rio de Janeiro, aqui na Bahia ele é fortíssimo, o Bahia é mesmo. É, a torcida não perdoa não. E aí, galera, agora se o Bahia não sair aqui é isso. E aí, pra levar 10 a 9 aí, se o Gugu fizer mais duas, já fecha aí. 1 a 0, o Gugu sem medo, vamos colocar o placar de séries. Que virada que foi essa do Gugu, hein, galera. Show de bola. O Gugu vai tentando os cortes também, tava querendo imitar o Bahia de Mauá, hein. 1 a 0, o Gugu. O Gugu se ganhar essa daqui, o Gugu se ganhar essa daqui já fecha. E o braço do Bahia de Ninho tá bom, hein. Braço tá bom. O Gugu ganhou porque matou muita bola. Que 8 que foi essa do Gugu, hein, galera. Nossa Senhora, isso é uma gilete. Gilete afiado, sabe, que ele vai no corte, né, só pra mim, galera. É! Que show, galera. Que show. Mamãe do céu. Não dá mais. 1 a 0, o Bahia de Mauá. Nossa Senhora, o Gugu tá com o braço também quentíssimo, hein, galera. Que show que é esse, gente. Esse é um desafio que tá valendo o seu like, hein, galera. Opa! Nossa, quase que o Gugu da outra bamba. Sobrou o tiro pro Bahia de Ninho. Agora vamos ver o Bahia de Mauá. Não, o Bahia de Ninho não é assim, Bahia de Ninho. Não, o Bahia de Ninho não é assim, Bahia de Ninho. Não, o Bahia de Ninho, bate na barriga dele, Galo. Nossa, mais um corte aí, galera. Rapaz, que show de Sinucca que tá sendo aqui, hein, galera. Que jogo é esse, minha gente? Oi! Oi lá? Vai lá. Pronto, gente. Chance do Bahia de Ninho. Oi? Só, só um minutinho. Deixa acabar. Deixa que agora tá muito emocionante o jogo aqui. Chance do Gugu sem medo, fazer dois a um de virada. Galera, vamos colocar no placar aí, de partidos aí, pra ajudar o Bonini aí, então. É, mais um aí, galera. É, mais um aí, galera. 2 a 1, Gugu sem medo. Olha lá, quem apostou pro Gugu fazer nove, ganhou aí, a nota tá em certo. 2 a 1, Gugu sem medo, tá? A coisa não tá fofa do Bahia de Ninho, não, hein, galera. Dois a um, Gugu sem medo, tá? Coisa não tá fofa do Bahia de Ninho, não, hein, galera. Ah, e o Baianinho começou a dar uma bomba também? Será que ele vai nesse telefone aí, gente? Aí nada, sabe que tá perigoso. E o Gugu ganhou a primeira. Olha só o Gugu pegando na veia. Gugu nessas mesas da Bahia aqui. É um veneno, hein? Não é só nessas mesas da Bahia, não. Ele foi campeão lá na Arena Vagnão, com todas as feras, bola belga. Mesa, a bola maior que essa daqui. Ou seja, não é só nessas mesas que ele joga assim, não. O bicho tá um cavalo. Um abraço pro seu Osório que tá aí com a gente. 2x2. 2x2. O jogo pegando fogo, galera. Rapaz, que show que tá aí. Isso é nisso daqui, hein? Não tá tendo nem assim. Tão trocando defesa. Tá mais. Caso as bolas ficam coladas, o Baianinho corta. O Gugu vai lá, corta, descola. É, tá um inferno isso. O Gugu vai lá, corta, descola. Olha lá, já foi descolando, aquilo que eu falei, já foi descolando. Vixe Maria, a bola entra numa velocidade, 2x2 e a branca aqui já bem dentro da caçapa, o baianinho vai tentar essa bola, essa bola mata a foca, joga matando o cinco e a branca subindo lá pra colar, cai muito bem, só se ele enroscar na boca que fica ruim. Olha lá, sobe a branca, tá defendido, então ele tem o tiro sossegado, no mesão a gente falava mata, foge. Aplausos 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 E aí, vai pra cima dele, meu irmão! Tá com a mataria firme, hein? Jogo duríssimo no Google! 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 E aí, o jogo pegando fogo, hein? É, o pessoal, Google! 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 3x2, baianino de Mauá! Respeita os baianos! Acho que essa bola... O Google tentar descolar aqui, ele vai ter que voltar na tabela lá, do fundo, pra tentar descolar. Era muito difícil essa tacada aí, que ele teve que pegar bem e descolar as duas bolas, né? Galera, vamos lembrar que o Nightboat colocou. Nosso amigo Kula, de Campinas. Ele tá... Ele foi diagnosticado com câncer no intestino, tá, gente? Então, quem puder ajudar... O Nightboat tá colocando, digita Kula aí nos comentários. Qualquer valor ajuda, um, dois reais. Tem o Pix direto da esposa dele. Bom, o Pix que vier pro canal também vai pra ele também, beleza? Mas se puder depostar direto na conta da esposa dele, já fica até mais fácil, beleza, galera? Tá aí, conto com o coração bom de vocês aí. Qualquer valor tá valendo. E eu vou mandar um abraço aqui pra Cristina e pro Galego, que tiveram aqui mais cedo, os que não puderam ficar pra assistir o jogo, pedir... Vagnão, manda um sal pra mim. A Cristina e o marido galego, um abraço pra vocês aí. Não esqueci, não. Só esqueci o nome da cidade. Ah, a cidade é Piripá. Ela falou, ó, lembra do Piripá que você vai lembrando da cidade. Então, é... A Cristina e o galego de Piripá, um abraço pra vocês aí. Vagnão tentou esse giro de meio, e sobrou... Vixe, foi o Gugu. Ai, 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 quase que dá uma... Não, 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 não. É, foi o Gugu. É, foi o Gugu. Rapaz, foi daqueles... Duas trancadas no bairro e o Gugu ter força pra ir lá e buscar ainda, porque o bicho tá forte, hein? Galera, digitacula com K. Beleza, galera? Muito obrigado aí pela colaboração de vocês. Será que o baianinho Se acha que é pior Aqui se o Gugu fizer 3 Ficou do jeito Pra ele matar esse 6 E mexer no 14 Olha lá Deu um totó no 14 Será que essa bola cai? Eu acho que ele já vai no tiro Meu Deus do céu A bola entra em uma velocidade E é um cavalo Ela entra em uma velocidade Chega até a sair fumaça da catarca Essa saiu faísca da caçapa Faltou essa última Chance do baianinho encostar aí 4x3 Que jogaço Que jogaço Batendo 10 mil pessoas Vão chegar deixando o like Ajuda a gente aí Compartilha nos grupos de whatsapp De facebook E esse jogo vale a pena E esse jogo vale a pena E jogo Se o Diego tiver assistindo Vai ter tanto corte Para as melhores jogadas aí Nossa senhora Um show Aqui está muito melhor Que o jogo da seleção Galera O pessoal avisou aqui Que está tendo o jogo da seleção O pessoal nem lembra Nós estamos com mais audiência Que a seleção brasileira 10 mil pessoas ao vivo Eu duvido que tem 10 mil pessoas No Brasil agora Olha 10 mil pessoas Olha lá Dá uma olhada Ai que bancada Vou mostrar para vocês Como é que está Essa daqui merece um zoom Dá uma olhada Aqui bancada Como é que está lá Galera Olha lá Vamos dar um zoom Dá uma olhada lá Olha lá Vai cair aí Meu filho Eita porra Deixa eu tirar um pouquinho Do zoom Galera Para uma tosinha Acho que está legal Dá para ver os jogadores Dá para ver as caçapas Bonitinho Olha o Luiz Falou que está 2 a 1 Para o Marrocos Olha lá Valeu Vanderson Paz Estamos juntos Brasil perdeu 2 a 1 Olha Quase 900 mil Assis na seleção É claro que é brincadeira Que eu estou falando Que a gente tem mais gente A gente tem mais gente aqui É claro que é zoeira minha Não tem jeito Mas Opa Mas olha O show que o Baianinho está dando aqui Quem assistiu a seleção Era melhor ter vindo assistir o Baianinho Era melhor ter assistido o filme do Pelé Então olha Melhor assistir o Pelé da Sinuquinha Que o Baianinho Outra Outra câmera aqui 4 a 4 Meu Deus do céu Jogo totalmente indefinido Minha vida E eu vou dar uma geral aqui Como é que está o jogo Com Dolce Gusto Você completa o seu setup Mais de 45 bebidas Ao toque de um botão Jogo Como é que está a torcida Dá uma olhada O pessoal lá por cima Aqui Lá em cima da escada Tem dois, três Se quebrar essa escada aí 4 a 4 galera 12 mil pessoas chegando junto Nossa o Baianinho é agressivo Não tem jeito Luiz Cavalcante O seu está valendo Luiz Cavalcante Você ganhou Ah não Desculpa Luiz Cavalcante Você é para quem Leva o dinheiro Tá Luiz Cavalcante O Baianinho O pessoal está esperando O cara ficar quieto No microfone lá Porque agora está tendo jogo Não é hora de gritar No microfone lá Beleza Luiz Cavalcante Como era para quem Fazia 10 E saiu a aposta Valeu para quem Leva o dinheiro Beleza Apostando no ganhador Na hora do jogo Era um barulho desse É o cara que não tem Muita experiência com a sinuca Ele não entende Que o jogador Precisa de concentração O Gugu sem medo Começou a acertar Uns cortes cabulosos também Olha só Agora ficou um espeto Aqui para o Gugu Vou falar para você Está uma defesa complicada Ele acabou se apertando Olha 5 a 4 Baianinho de Mauá Pessoal da Vagbet Fica com a série decisiva No pente Se der Baianinho Tem a terceira série Lembrando que as apostas Da Vagbet São tudo por série E para quem leva a série Então se você apostou Para quem faz 7 Eles mudaram Para quem faz 10 Não importa É quem ganha a série Beleza E para quem não Não é inscrito Na Vagbet Ixi É só digitar no Google Vagbet.com Já entra lá Faz seu cadastro Vamos ver o Gugu sem medo Se ele consegue mexer Nesse 15 aí O 15 que ele colou Aqui Ele cai De corte O corte está bom Se ele preparar bem Eu acho que ele já vai Para preparar Está indo no fundo O Gugu sem medo A mesa é boa Aqui A mesa que dá Uma jogabilidade top É Ele não conseguiu Preparar o corte não E também Não defendeu bem Não Não é assim O Gugu O Gugu O Gugu O Gugu O Gugu O que eu vou dizer Lá em casa O Gugu O Gugu O Gugu O Gugu Como diz o Silvio Luiz Pelo amor dos meus filhinhos Baianinho 5x4 Para o Baianinho Aqui é mataria pura Salve Valentim Fotos Estamos juntos Um abraço Para todo mundo E o Gugu E o Gugu Vai para dentro Nessa bola Bola parece que está boa Vamos ver desse ângulo Bola não está ruim não Não Gugu Se der branca O Baianinho pifa A sorte Eu vi que essa branca Parou dentro da caçada Sorte é modo a dizer Baianinho já está olhando Baianinho soltou uma piadinha Com o Fábio Maracajá O Fábio Maracajá está assistindo Aqui os patrões doidos Girote da Silva Vai Baianinho Para a bagaça Bola difícil Bola difícil A branca colada lá Ah entendi O Baianinho jogou defendendo Entendeu 82 Sabela Para ela colar ali Ô Nelson Soares O endereço desse torneio Parque de Exposição Em vitória da conquista Então quem quiser Fazer seu cadastro Na Vagbet Fazer suas apostas lá Vou digitar aqui Vagbet no chat Ixi Parou aberto de novo Essa daí Deu regula Com replay Tudo 5x5 5x5 Jogo duríssimo Sua blusa caiu no chão 5x5 Que jogo de roer As unhas Valeu galera Pessoal que puder ajudar O Kula Qualquer valor É bem vindo Tá jóia galera Mais de 14 mil pessoas Se cada um mandar um real Já dá 14 mil reais Galera me ajudem Eu já respondi O Nelson Soares Aqui o endereço Parque de Exposições Em Em Vitória da conquista Valeu Valeu É Márcio Matil É É É É zwei E essa daí, não pegou o corte, hein? Vamos ver aqui o que eles vão fazer com essa bola colada aí. O que o baianinho tá programando? Ele pode programar o corte pra ela ou pode tentar mexer, né? Tentar mexer, já vai tentar agora. Olha lá, ele tentou mesmo, viu? Colocou essa força toda, a branca é um pouco pesada. Já deu pra perceber que a branca não é aquela branca levinha, não. Valeu, valeu, valeu. Olha lá, cara. Eu acho que o baianinho vai aprontar, vai colocar as duas juntas ali. A defesa do Staco Forte, somente o baianinho e Maicon, é uma defesa um pouco diferente, viu, da maioria dos jogadores. Inclusive eu, né? A gente, se tiver duas bolas coladas e uma aberta, a gente joga colando a terceira. Ele, se tiver duas bolas abertas e uma colada, eles abrem a terceira pro cara ficar apertado. 5x5, minha gente. 14 mil pessoas ao vivo e a cor. 15 mil agora. Vamos compartilhando, vamos deixando o like que isso ajuda, ajuda o YouTube entender que o pessoal tá gostando dos... Tá gostando do conteúdo, então ele indica pra mais gente, tá, gente? Vixe, Mariano. É, acho que o baianinho vai pifar nessa série aí, hein, galera? 6x5, o baianinho pifado nessa série, galera. Se o baianinho ganhar, essa daqui tem a série decisiva. Torceram até pro baianinho ganhar, pra gente ter mais uma série de show aqui pra vocês, hein? Valeu, Pangeia, sempre ajudando a gente aí. Tomando o Han, que assistiu no Vagnão, tá melhor o baianinho, já indo pro 8. Já mexendo no 12. A bola entra numa violência. É um matador nato esse baianinho, irmão. Isso mata mais que o Pedrinho Matador. Isso mata mais que a Al-Qaeda, rapaz. 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. É, gente, hein? Isso foram os outros canais, hein? Você vê, rapaz? Há dois anos atrás que eu falo. Isso que é o Leratino. Olha que bola do Gugu, rapaz. Não vão ter negra de novo? Ai, já, coração! É, acho que não vão ter negra. Negra, gente. Não, negra nessa. Né? Essa série sem. Olha lá. Vamos, diz o Gugu. Vai, meu galo, como diz o povo lá no Rio Grande do Sul. Nossa, aí o Dano Aperto pro Baianinho. Que jogo, hein, minha gente? Jogo duríssimo, duríssimo, duríssimo. E, ó, tem o tiro aqui, o Gugu sem medo. O Pai Pazinho já falou. Vai cair essa bola aí. Se Deus quiser, graças a Deus, deu gostoso. Ih, rapaz. Deu sorte que o 15 ficou aí. Um pouco de sorte, né? Dezesseis mil pessoas e aumentando. Vamos deixando o like, galera. Quem não deixou o like aí, deixa aí. Agora colou todas as bolas, vai ter bastante defesa aqui. Somente o Baianinho, sabe que se perder essa já acabou o jogo. A pacoteira tá ali, galera. Ó, a pacoteira aí, 40 mil reais. Valeu, aposta Vip Brasil. Tamo junto. O maior grupo de apostas da Sinuquinha Brasileira, hein? Do WhatsApp da Sinuquinha Brasileira. E aqui o Vagirão com o maior site de parcelamento de apostas da Sinuquinha Brasileira. Só digitar aí, Vagibete, já te leva direto com o link. Olha lá. E aquele 13 que tá colado ali, eu acho que não cai, hein, galera? Galera. Agora, se o Baianinho não sair aqui, se o Baianinho não sair aqui, acaba certo. Olha a cara do rio. Vou abrir até um pouquinho a imagem. O Baianinho vai precisar sair. Olha, o Baianinho costuma, nos lances desses, ele costuma fazer uma bucharia, hein? Sai matando, alguma coisa do tipo. Olha, é esquisito esse Baianinho, viu? Não tá fácil, não, gente. Tá vendo o Baianinho apertando a tabela? Pra ver se a tabela é dura, se ela é mole. Porque aqui, pelo jeito, galera, ou ele tem que jogar com efeito a favor por aqui, com efeito a favor, e se ele for aqui, tem que ser com efeito contra. E aí, galera, e aí, galera, e aí, olha a festa aqui. Ô, Gugu! É, o Gugu festejou uma torcida grande. 2x0, o Gugu sem medo. Não teve gol do Baianinho, não lá. Tá aberto aqui? É uma honra. Fala, Gugu. Pra mim é uma honra sempre estar jogando com o Baianinho de Molar, independente de ganhar ou perder. Ele é o nome da nossa sinuquinha.